Aleluia Aleluia a Deus Deus vai usar ele só no cajato Deus vai usar ele só no cajato Deus vai usar ele só no cajato Ele vai tentar abençoar Ele vai falar, não abençoa não É o cajato Manda se converter Manda colocar a vida no trombo É que a glória é assim Manda sair da fornicação Manda sair, vai casar rapaz Vai sair da fornicação Glória a Deus Saia da fornicação Coloca aqui no trombo Vai pra lá, vai te doar, vai se cometer Porque Jesus está voltando para os caras Não vai crer, né? Que internavado, jogado pelo sangue do coração Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia a Deus Glória a Deus Outra coisa que outro vai dizer